Pessoal, estamos de volta acordados aí? Não me abandorem aqui não, hein? Vamos voltar aqui para nossa matéria de normas da corregedoria. Bom, como a gente vinha falando da disponibilidade dos funcionários ali dentro da correição ordinária, isso é muito simples, eu acredito que é para vocês apenas terem conhecimento. Bom, o artigo 12, os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correções ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por estes requisitados. Óbvio, né? Toda vez que o juiz quiser ter acesso aos livros e classificadores obrigatórios, eles devem ser disponibilizados. O que é classificador obrigatório, professora? O que é um livro obrigatório? Calma, calma que a gente vai falar sobre isso lá na frente. A princípio eu quero que vocês entendam que, como eu disse, eu acredito que eu já mencionei para vocês agora há pouco, os livros eles vão arquivar todas as informações que acontecem no trabalho da vara, então tem livros específicos para cada um dos atos de um escrevente, para cada um dos atos do juiz, isso a gente vai ver à frente, tá bom? Não se desesperem, a princípio eu quero que vocês só lembrem disso porque dá dentro do nosso tema das correições. Simples, né? Parágrafo único, no caso de registros controlados exclusivamente por via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Claro, todo ato deve ter a chancela, o visto do juiz e aqui nada mais é como também aqueles registros que sejam realizados por via eletrônica. Como eu já conversei com vocês, o objetivo é que todos os dados sejam informatizados, assim como os processos, né? Os processos atuais, eu creio que já no estado inteiro de São Paulo sejam todas as comarcas informatizadas. Se ainda não, restam poucas, porque hoje se eu entrar com o processo ele é totalmente digital. Então, a mesma coisa em relação ao trabalho, ao procedimento interno ali do trabalho do escrevente, do trabalho dos ofícios, das varas, certo? Bom, ainda dentro da nossa matéria, os estabelecimentos prisionais e outros destinos ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados uma vez por mês. É claro, como eu disse pra vocês, o corregedor permanente, que é o juiz, ele não é apenas corregedor dali da sua vara. Isso especialmente ali em relação aos cartórios criminais. O juiz, ele pode ser responsável também por um local em que estejam pessoas presas, em que tenham estabelecimentos prisionais. E por toda a situação que tem ali, é mais importante ainda que o corregedor esteja em permanente, né? Como própria função dele, corregedor permanente, que ele esteja ali em tempo, como é que eu vou dizer, acompanhando o que acontece ali dentro. Então, por isso, determinam aqui as normas da corregedoria que ele deve visitar estes locais em que pessoas possam estar detidas, pelo menos uma vez por mês, ok? Essa visita será realizada, ó, realizará visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do corregedor geral de justiça, essa atribuição for delegada. Isso é importante. Pode ser delegada essa função de visitar o estabelecimento prisional, o local, enfim, em que haja pessoas recolhidas, pode ser modificada, essa função pode ser delegada a um outro juiz e essa função cabe a quem? Ao corregedor geral de justiça, óbvio. A inspeção mensal será registrada em termos sucinto no livro de visitas e correções, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico, da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça e, após sua lavratura, a cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Isso aqui é importante que vocês leiam e se lembrem para saber como que acontece depois do trabalho. Então, o corregedor permanente faz a visita, essa visita deve ser registrada num livro, que aqui está o livro de visitas e correções, como eu já disse, a gente vai falar dos livros melhor lá para frente, nas próximas aulas. E aí, isso pode ser encaminhado de uma forma mais sucinta, mas tem que ter o registro de que o corregedor passou por ali para evitar problemas futuros dentro daquele local. Certo? Bom, ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral de Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Então, aqui, em relação ao afastamento que pode acontecer do juiz, do corregedor permanente, se esse afastamento for deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou por motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral de Justiça, o corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas. Ou seja, é vedado a ele que se ele tivesse afastado, ele atribua essa função para outro juiz. Isso se o afastamento for por período inferior a 30 dias, ou por período superior a 30. Vamos com calma. Se o juiz se afastar por 30 dias ou mais, ele pode delegar esta função, só que esta decisão deve ser comunicada previamente ao Corregedor Geral de Justiça. Em que outra situação ele pode não fazer esta visita ao estabelecimento prisional, por motivo relevante? Certo? Em qualquer outra situação não há justificativa para não fazer a visita, diante da importância que é do corregedor permanente acompanhar o trabalho, acompanhar as questões dentro de um local em que encontram-se pessoas recolhidas. Certo? Bom, aqui está nos pontos importantes que eu faço os nossos destaques. Visita do estabelecimento prisional ou de locais em que haja pessoas recolhidas, uma vez por mês. Registro no livro de visitas e correições. Quem deve fazer? Juiz Corregedor Permanente. Isso, ele só pode se afastar dessa função se houver uma questão relevante, um motivo relevante, ou o afastamento dele for igual ou superior a 30 dias. Nesse caso, ele pode delegar para outro desde que haja prévia comunicação ao Corregedor-Geral de Justiça. Certo? Vamos embora, pessoal. Bom, a sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas sob responsabilidade tanto dos juízes das varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Aqui está na nossa observação para a gente entender o que é isso. Que a visita realizada pelo Corregedor Permanente, aquela que eu acabei de conversar com vocês, ela não desobriga, vou fazer um destaque aqui nessa expressão, ela não desobriga as visitas que devem ocorrer mensalmente nas cadeias públicas, por quem? Pelos juízes das varas de execuções criminais. Certo? Essa função é importante, porque eles não podem deixar de visitar as cadeias públicas. Então, não é porque o Corregedor Permanente já fez a visita que o juiz da vara de execução não tem que ir lá visitar as cadeias públicas ou os estabelecimentos prisionais. Ele também deve ir. E aqui está a nossa observação sobre o tema. A visita do Corregedor Permanente não desobriga as visitas às cadeias públicas que devem ser realizadas pelos juízes das varas de execuções criminais ou por aqueles que cumulem essa função em serviços anexos. Certo? Vamos embora. Artigo 15. diversa daquela em que estiver vinculado o servidor. Então, aqui a gente já vai para um outro ponto, que é a função do Corregedor em relação aos procedimentos administrativos, as sindicâncias, que são aqueles processos, aquelas, como o próprio nome diz, apurações preliminares ou sindicâncias que vão apurar eventual falha, eventual falta do servidor dentro do exercício do seu trabalho. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Que o juiz Corregedor Permanente, ele que vai ser responsável dentro da sua serventia, ou seja, dentro do seu local de trabalho, pelos funcionários que estão a ele subordinados. Então, apurações preliminares, sindicâncias e eventuais procedimentos administrativos que forem instaurados, ficarão sob atribuição dele. As apurações preliminares e as sindicâncias, elas são prévias e se houver a conclusão e a necessidade, ocorre em consequência a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Há quem caberá aos juízes Corregedores Permanentes em relação aos servidores que estiverem a eles subordinados. Acredito que simples aqui. O servidor apresentou uma falha, aconteceu um erro no trabalho, como que isso vai ser apurado? Por meio de um procedimento prévio, primeiro uma sindicância, uma apuração, que depois pode vir a gerar um procedimento administrativo. Nesse caso, caberá ao juiz Corregedor Permanente que estiver, a quem aquele funcionário está subordinado, ele que vai caber conduzir esse procedimento. Certo? Aqui, o Corregedor Geral de Justiça pode avocar um procedimento disciplinar em qualquer fase, ou seja, a qualquer tempo ele pode querer ter vista, pode querer saber o que está acontecendo, solicitar informações ao Corregedor Permanente em relação a algum procedimento administrativo que está sendo realizado ali no tribunal. Isso pode acontecer a pedido ou de ofício, ou seja, pode ser feito um pedido pelo Corregedor Permanente para que isso seja verificado, digo, o Corregedor Permanente pode solicitar que o Corregedor Geral de Justiça fale naquele procedimento, ou pode ser de ofício. Ele pode decidir que ele precisa, por alguma razão justificada, dentre os atos administrativos, que ele pode querer ter acesso àquele procedimento administrativo que está sendo realizado. Tranquilo, certo? Dentro dos serviços auxiliares, a unidade diversa, enfim, podem ser designados, ó, ele pode designar um Juiz Corregedor Processante para também atuar. É claro, pessoal, o Corregedor Permanente, ou digo, o Corregedor Geral de Justiça, ele pode o que ele quiser, entre aspas, né, não é que ele discricionariamente pode fazer o que ele quiser, mas ele tem poderes ali, de forma justificada, por motivos de relevante interesse público, para atuar, para fazer designações diversas do que está acontecendo ali, sempre justificado nos termos dos atos administrativos, com fundamento certo, com relevante interesse público, tranquilo. Bom, que mais nós temos aqui ainda sobre as apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos? Os Juízes Corregedores Permanentes comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo, mediante remessa da cópia da portaria inaugural para processamento do acompanhamento. Acredito que aqui não tem muito segredo, a partir do momento que for instaurada uma sindicância, uma apuração preliminar, ou mesmo um procedimento administrativo, isso deve ser comunicado à Corregedoria Geral de Justiça, que é a instância máxima dentro aí da Corregedoria, e caberá a ela ter ciência por meio das cópias que devem ser enviadas para saber o que está acontecendo, qual é o problema ali, o que aconteceu, qual foi a falha que aconteceu ali dentro do trabalho, acho que simples também. Das apurações preliminares pela diretoria da Corregedoria e das sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, ou seja, todos esses procedimentos devem passar pela comunicação, devem ser comunicados ao Corregedor Geral de Justiça. Parágrafo único, idêntico procedimento, adotar-se-á em relação a todos os atos decisórios subsequentes e ao término do procedimento, ocasião em que remeter-se-á a cópia da decisão proferida, consciência ao servidor do decidido e certidão indicativa do trânsito em julgado. Então, encerrou o procedimento administrativo, o que deve ser feito? Comunicado ao Corregedor Geral de Justiça. É claro que, antes de mais nada, quem deve ser comunicado também é o próprio servidor que estiver envolvido naquilo, também devendo ser encaminhada, a certidão de trânsito em julgado, que é a certidão de que não cabem mais recursos dentro daquele procedimento administrativo. Certo? Bom, o que mais que nós temos? Eventuais recursos serão entranhados nos atos originais e remetidos à Corregedoria Geral de Justiça. Muito simples, né, pessoal? Enquanto cabem recursos dentro do procedimento do processo administrativo, a quem serão encaminhados esses recursos? Eu acabei de dizer pra vocês, a instância superior máxima dentro da Corregedoria é o Corregedor Geral de Justiça. Então, eventuais recursos vão ser encaminhados a ele. Então, já houve aquela apuração pelo Corregedor Permanente, ainda assim, o servidor pretende questionar seu direito, deve ir até as últimas instâncias mesmo, e aí, nesse caso, o recurso é encaminhado ao Corregedor Geral de Justiça. Artigo 18, sem prejuízo da atribuição ao juiz Corregedor Permanente, o Corregedor Geral de Justiça poderá aplicar originariamente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento. O que é isso? O Corregedor Geral de Justiça, como órgão máximo dentro da Corregedoria, ele pode reexaminar decisões, ele pode reexaminar, verificar novamente as infrações e as penas que foram a ela aplicadas, isso a qualquer tempo, desde que não tenha prescrito a infração, porque, se ela está prescrita, aquele servidor não pode mais ser submetido a nenhuma pena em virtude de um ato que já prescreveu, certo? Simples. Então, o Corregedor Geral de Justiça, ele pode verificar, enquanto não prescrita, todas essas questões, especialmente em relação ao quê? As decisões absolutórias ou de arquivamento. Ou seja, aquelas decisões que se concluíram que não houve uma apuração ou que absolveram o funcionário, a qualquer tempo, nesse caso, o Corregedor Geral de Justiça, ele pode entender que ele quer ter ciência, ele quer saber o que aconteceu, ele pode chamar esse processo para reexaminar, pode entender pela uma aplicação diferente de uma sanção, desde que não tenha prescrevido. Importante é que vocês considerem decisões absolutórias e de arquivamento, ou seja, aquelas decisões que não geraram nenhuma punição. O Corregedor Geral de Justiça pode verificar isso, certo? Bom, o que mais que nós temos aqui? Aqui, pessoal, a gente já vai mudar um pouco o nosso tema. Então, o que a gente falou? A lei de Corregedoria. Foi isso. O que eu quero que vocês entendam, assimilem, foram os pontos que eu trouxe aqui. Repito, leiam a lei, sublinhem, façam esquemas de estudos, isso é importante. Foquem nas informações que eu trouxe aqui para vocês, mas não deixem de ler a lei seca. Aqui a gente já vai para o capítulo terceiro, que também cai na nossa matéria e nas nossas normas, e a gente já vai seguir. Bom, o que a gente vai falar aqui dos ofícios de justiça? As disposições desse capítulo tem caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. O que eu falei para vocês? Ofícios de justiça, o cartório judicial, a serventia. Já sabemos isso, vamos seguir. Os servidores de justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada, o atendimento preferencial, a alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou a implantação de qualquer sistema em que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Muito simples, né, pessoal? Qualquer órgão público deve dar prioridade para as pessoas ali descritas em alguma condição excepcional e isso também não é diferente no atendimento realizado ali nos ofícios. Vocês podem achar que essa é uma questão que não cairia, mas ela caiu numa das últimas provas de escrevente que eu vou trazer para vocês aí quando eu chegar no final da matéria. Então, para conhecimento do artigo, nenhuma dúvida, muito simples, a prioridade que deve ser destinada por lei, que é garantida a pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Bom, o que a gente tem mais aqui? Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes às competências das respectivas varas e corregedoria permanente. Já disse isso para vocês. Portanto, quais são as atribuições dos ofícios de justiça, pessoal? Serviços que se relacionem à vara. Então, são os atos, ordinatórios dos processos, expedição de mandados, todo ali o trabalho de um escrevente, certo? E os serviços que se relacionam a quem? A corregedoria permanente de quem a gente muito falou nesses últimos blocos, certo? Aqui cabe correções, orientações, fiscalizações sobre os autos ou ofícios de justiça. Aqui nada mais é do que a função de um ofício de justiça, que é o seu trabalho normal, que é a expedição de documentos, é o deslinde do processo, é o andamento do processo, o atendimento das partes, dos advogados, a expedição de documentos, a realização, o acompanhamento do magistrado em audiência, tranquilo. E também as funções que se relacionam à corregedoria permanente, que são correções, orientações, fiscalizações do próprio trabalho que é realizado ali. Bom, competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo o celiês, numeração ordinal e denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Muitíssimo simples, aqui o exemplo. Primeira vara de família e sucessões do foro de Pinheiros. Segunda vara da comarca de Campinas. Isso é feito de forma, com numeração ordinal e denominação da respectiva vara. Certo? Essa é a designação dos ofícios. Exatamente desse jeito que eu trouxe nos exemplos para vocês. Acho que isso é muito simples da gente lembrar. Bom, das atribuições. Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou sessão de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, contadoria e partidor, e nos termos da lei, do arquivo geral. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este compete as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Não se desesperem. Tem um esqueminha no próximo slide. Primeiro, ofício é a repartição em que se exerce o serviço da vara e da corrigedoria permanente. Já expliquei para vocês a diferença de vara e ofício. É composta por pelo menos duas sessões, sendo que em cada uma há escreventes e um supervisor, que é denominado escrivão ou diretor. E essa é a definição de ofício. Distribuição, professora, o que que é? Nada mais é como o local em que os processos iniciais são repartidos. Então, é o local em que o distribuidor é aquele que recebe um processo novo e reparte entre as varas e os ofícios, de forma que uma vara não receba mais processos do que outra. Essa é a função do distribuidor, certo? Aqui, compete além dos serviços de distribuição os de contadoria, partidor e arquivo. Contadoria são os cálculos que são realizados dentro de um processo. Então, o contador é aquele funcionário do tribunal que vai realizar cálculos dentro de processos em que se discutam questões de valores. E cabe ao contador, que é um órgão próprio auxiliar do juízo, realizar essas funções. Partidor, professora, quem é? Simples, partidor é aquele serventuário responsável pela elaboração e conferência de partilhas, que acontecem em geral nos processos de inventário, arrolamento, divórcio, ele que vai estabelecer os trâmites em que devem ser divididos os bens que se discutem nesses processos, isso tudo de acordo com a lei. Essa é a função do partidor. Arquivo é o local para onde vão os processos que estão findos, que acabaram, certo? E o que isso tem a ver de importante para nós, professora? Foro com mais de uma vara, certo? Que são aqueles foros maiores. Bom, ele vai ter que ter uma sessão de distribuição judicial, a qual eu já expliquei para vocês aqui que incumbe, a autuação dos processos novos e encaminhamento para uma das varas. O partidor, que é o serventuário que realiza ou confere as partilhas. O arquivo, que é o setor para onde vão os processos finalizados. E a contadoria, que é o setor que elabora os cálculos judiciais. Então, quando naquele foro houver mais de um ofício, ele vai ter todos esses órgãos, cada um desses órgãos vão ser estabelecidos por locais próprios, vão ser locais diversos para estabelecer a função de distribuidor, partidor, arquivo e contadoria. Eles vão ter órgãos específicos, essa é a palavra para vocês lembrarem, órgãos específicos para cada uma dessas funções. E quando isso não vai acontecer? Nas comarcas de Unia, Cavara e Ofício. São aquelas comarcas pequenas que têm cidades do interior, ou até em cidades do litoral, aqui um pouco mais afastadas da capital, que tenham um número reduzido de população, e por conta disso também um número reduzido de processos. Nesses casos, não há necessidade de ter um órgão específico de distribuição, de partidor, de contadoria, de arquivo, não. Nesse caso, quando couber dentro de uma comarca que tiver só uma vara e um ofício, compete a própria vara, ou seja, a próprio ofício também, os serviços de distribuição, contadoria, partidor e arquivo. Tranquilo, né pessoal? Sem muito segredo. Ou seja, o ofício vai concentrar suas ações ordinárias, as suas funções que a gente já explicou, função do trabalho, expedição de todos os documentos, andamento do processo, funções da corrigedoria, e também vai ter a função de distribuição, contadoria, partidor e arquivo. Pessoal, por hoje é isso. A gente vai encerrar por aqui esta aula, que foi cheia de conteúdo. Não desanimem, como eu disse para vocês, embora a matéria de normas da corrigedoria não seja uma matéria apaixonante, como eu sei que é para vocês direito penal, outras matérias, de repente, quem gosta de direito constitucional, como a professora Érica. Eu sei que não é tão apaixonante quanto essas matérias, mas, por favor, não desanimem, continuem aqui conosco na nova concursos, rumo à aprovação no concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Tá bom? Tá bom?